E aí pessoal, mais um vídeo no modo cooperativo com o Menski Agora ele está com o level 14, quase prestes para alcançar o level 15 Que é o level master, que seria o nível masterizado E como vocês sabem, eu já tenho outros personagens no level 62 Então automaticamente, uma vez que o Menski alcança o level 15, ele já pula para 62 E é lógico que com o level masterizado, abrem outras opções de upgrades ou facilidades com este personagem Com o qual eu vou estar mostrando no finalzinho do vídeo Então esse mapa é Sight of Eamon Ele consiste em fazer o seguinte Existe assim, bem no meio do mapa que vocês podem ver No canto esquerdo inferior Existe assim um monstro bem poderoso em que o cara está meio que hibernando E você tem que evitar dele acordar Porque se ele acordar, ele vai destruir todo mundo Então é game over E existe um tempo para você destruir Para você poder destruir ele, você tem que acabar com os 5 estruturas Que são os pontos que estão marcados em verde no mapa Conforme vocês estão vendo E você tem um tempo específico para você destruir cada um deles, né Então existe um assim bem na frente da nossa base E vocês podem ver o tempo que está correndo na tela Ele está na parte direita superior Então está aparecendo 5 minutos E 48, 47, 46 Então você tem que desenvolver logo E destruir esses Void Silver Alguma coisa assim Os primeiros Os primeiros 2 assim É tranquilo de você até que matar Mas os últimos 3 assim é complicado E que nem eu comentei assim O Menski é uma, como é que fala É uma classe ou um herói Em que demora assim para você desenvolver E não é aquele de você fazer Não tem assim tropas muito forte E você não consegue também atacar assim em quantidade É mais aqueles de defesa, né Além do mais você já sabe As tropas eles são caras Demanda muito gás E os soldados assim eles são muito fraquinhos Então tem assim muitas desvantagens E o ruim também desse mapa É que você precisa desenvolver as tropas assim E ter uma quantidade de tropas assim fortes Em curto espaço de tempo Então é muito assim Desvantagem para o Menski jogar este mapa, tá Ou vocês vão assim achar um pouco Mais de dificuldade Ou também vai necessitar tanto O suporte do seu colega, tá Então eu faço assim basicamente Conforme vocês estão vendo Eu coloco Em vez de Antigamente eu colocava os bunkers na entrada da base, né Mas eu achei melhor colocar assim Bem colado ao centro de comando E se ver assim muito inimigo Eu já coloco todas as tropas assim Eu converto todos os meus peão para soldado E coloco tudo dentro desses Desses bunkers, né Até o inimigo ele dá a volta assim Já consegue assim diminuir Fazer uma boa defesa Então eu achei melhor fazer Essa estratégia Nesse meio tempo eu faço todas as estruturas E vou fazendo mais soldados, tá Eu faço algumas artilharias Para eles ficarem atirando Bem na entrada da base E isso funciona mais para as tropas Como é que fala Terrestres, tá Então com as artilharias Eu já começo a mirar os Void Silver E uma outra coisa que eu também notei De outras pessoas jogando com o Menski Nesse mapa É Eles vão avançando assim Próximo a esses Void Silver E constroem um monte de artilharia E fica atacando de longe, né Então se você for fazer isso Joga com o Menski É basicamente Você Atacar usando artilharia Então Essa estratégia Que você tem que ir Eu acredito Que seria um pouco mais Tranquila de se fazer E esse primeiro Void Vocês estão vendo Que está sendo Metralhado Pela artilharia E pelas minhas tropas Então Para você atacar esse primeiro É É tranquilo Não tem assim Canta dificuldade Mas O ruim Desse mapa É que nesse meio tempo Existem Algum Algumas missões Secundárias Em que Tem uma unidade do Protoss Em que ele quer Desovar Ou quer Quer pegar assim Algum Algumas Algumas pessoas Refugiadas E essa nave Ele vai até um certo ponto Específico Que assim Está cheio De inimigos Então Para você fazer isso Você tem que ter Pelo menos Uma quantidade Razoável De tropas Até que fortes Então Eu vou estar fazendo isso O ponto em amarelo E vou aproveitar Para usar o especial Do Zerg Link Já que com as tropas Que eu tenho Atualmente É muito fraco Então Comigo E o suporte Do meu colega Até que foi Tranquilo Então Esse aqui é um mapa Até que difícil Mesmo para os padrões Normais E é lógico Se você jogar assim No modo hard Que eu também já fiz Algumas vezes Vira e mexe Assim Vem um monte De ataque Inimigos E você não consegue Vem assim Ataque de rush Então Você tem que fazer Uma base Meio que anti-rush Então Não é assim Muito Muito fácil De jogar Este mapa E é bom Você limpar Essa parte Que eu estou mostrando Para vocês Porque Aquela nave Que está Em amarelo Ele vai descer E ele vai passar Por aquele ponto Que Se você não limpar Ele vai morrer Então É bom você fazer isso Deixa eu mudar aqui Os tiros da artilharia Para concentrar Na outra entrada Da base Trazer os meus soldados Comprar algumas armas Para Ficar um pouco mais forte É isso O ruim também Da artilharia É que ele não funciona Para unidades Aéreas Somente Unidades terrestres Então Consegui Defender Tranquilamente E para você Matar o segundo Void Shard Nós temos Mais 3 minutos E 25 24 segundos Então Deixa eu aproveitar E fazer mais Supply E depois não Ficar essa Encheção de saco Matar alguns inimigos Que estão Próximo a base E é o desespero Você ainda não tem Tropas até que Evoluídas Os seus soldados Ainda são fracos Então para você Atacar esse segundo Void Shard Isso também É complicado Então com 2 minutos Esse mapa Assim é bem Desesperador Deixa eu esperar Sair o Completar a energia Para soltar o Especial dos Zerdlings Aí eu usei o Especial Então esse Especial do Zerdling Ele existe 3 níveis Uma que você usa As 25 50 75 E 100 Então a primeira Assim que eu vi O primeiro Level Que é o 25 Solta somente Zerdling Segundo Sai Hidralisk O terceiro Sai Hidralisk Mas Anteriormente Mais Os Ultralisk Então Segundo Assim Conseguimos Junto Com O meu Colega E as Armas Assim Que restaram Dos Soldados Mortos Deixa eu Já focar Aqui Na minha Expansão E aquela Unidade De transporte Do Protos Que é a Missão Secundária Ele vai Descer Assim Próximo A Onde A gente Tá Que também Tem Uma Base Inimiga Então É bom Você Já Começar A Fazer Tropas Ficar Um pouco Forte E poder Atacar Essa Parte Assim Que Ficar Na Parte Esquerda Inferior Inferior Esquerdo Próximo Aquele Void Shard Tá Então Deixa eu Focar Um pouco Aqui Na Expansão Fazer Alguns Upgrades Aí O que Geralmente Outras Pessoas Faziam Com Men's Sabe Onde Tem A Base Secundária Eles Colocavam Um Monte De Artilharia E Ficava Atacando De Longe Né Ou Você Pode Fazer O Seguinte Você Pode Colocar Assim Um Pouco Acima Entre Aqueles Três Pontos De Void Silver E Você Coloca Assim Bem No Meio Deles Um Monte De Artilharia Então Você Consegue Somente Com Artilharia Destruir Os Três Void Silver Né Então Acho Que Esse Talvez Seria Uma Boa Estratégia Não Cheguei A Fazer Mas Quem Sabe Uma Vez Que Eu Master E Eu Vou Tentar Fazer Esse Mapa E Usar Aquele Metodologia Que Eu Falei Para Vocês De Ficar Fazendo Um Monte De Artilharia Bem No Meio Desses Três Pontos Que Vocês Estão Vendo No Mapa Os Três Pontos Verdes E Lá Assim Tem A Deixa Primeiro Segurar O Ataque Eu Tive Um Suporte Assim Do Meu Colega Já Tava Encontrado E Deixa Eu Ajudar Lá Assim Que É O Segundo Ponto Da Missão Opcional Mas Acho Que Meu Colega Já Já Fiz Isso Para Mim Acho Que Com As Minhas Tropas Eu I Acabar Me Ferrando Foco Aqui Na Mais Algum Supply Para Depois Não Ficar Aquela Incheção E Com Mains Que Assim É Gás Não Tem Jeito Então Você Tem Que Focar O Máximo De Peão No Gas Para Fazer Tropas Boas E Vocês Viram Que Eu Ainda Não Tenho Muitas Tropas Fortes São Todos Soldadinhos Ainda Não Consigo Comprar Acho Que Com Dinheiro Que Tenho Agora Talvez Eu Consigo Comprar Um Tor Todos Todos Meus Soldados Já Morreram Então Para Você Joga Com Mains Que Assim É Complicado Porque Os Soldados Ele Morre Com Muita Facilidade E Olha O Tempo Assim O Desespero Você Tem Um Minuto E Quarenta Segundos Né E Eu Tô Mandando Mais Soldados Mas É Que Pô Até Os Soldados Virem Até Aqui Olha Eu Só Tenho 4 4 5 Não Não Mais ou Menos Uns 10 Soldados E É Bom Você Começar A Limpar Essa Parte Aqui Se Você Não Limpar A Nave Ele Morre Então Você Tem Que Joga De Pronto Vim Nessa Parte E Se Programar Anquecipadamente Aí O que Que Eu Faria Assim Né Talvez Numa Próxima Vez Sabe Onde Está O Ponto Amarelo Agora No Mapa É Lá Que Eu Faria Um Monte De Artilharia Para Poder Alcançar Todos Os Três White Silver Mas Vamos Ver Se Se Dá Né Nos Próximos Vídeos Eu Vou Tentar Utilizar Essa Estratégia E Vocês Podem Ver Que Eu Ainda Continuo Com Tropas Fracas Né Soltar Uma Bomba Tática Uma Bomba Nuclear Tática Fazer Mais Duas Repinarias De Bomba Nuclear Tática É Vira Mexe Bem Assim Alguns Ataques E Com Os Soldados Que Eu Tenho Agora Mano Não Vai Dar Conta Do Ataque É Complicado Ah Pelo Menos Eu Já Tenho Thor Agora Né Espero Que Eles Consejam Ficar Uma Bomba Nuclear Mas Não Tenho Gosto Por Perto Então Pô Não Está Adiantando Muita Coisa Eu Vou Vou Volver O Especial Do Zerg Lings Senão Ia Dar Tudo Errado E Os Zerg Lings São Bobos Eles Foram Lá Sozinhos Kamikazes Só Falta O Último Void Silver E Para Variar A A A A A A Conseguiu Fazer Completar A Missão Secundária Porque A Nave Acabou Morrendo Não Não Teve Jeito As Tropas Do Manky São Bem Fracas Fazer Fazer Mais Alguns Supplies E Mais Soldados Alguns Upgrades Minion 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 Right Or Wrong This Is The Home Front Now If You Can't Leave Love It That Poderia Até Fazer Assim A Artilharia Né Mas Ainda Não Tenho Muito Dinheiro Não Tenho Tropa Boa Então Vou Focar Assim Todo Toda Minha Grana Em Tropas É E O Cara Assim Travaria Já Já Foi Atacando Então Deixa Eu Deixo Ir Né Com Essas Tropas Bem Fracas Entendi É Esse O Nuclear Da Nova Que E É Bem Melhor Do Que Domenico Eu Vou Soltar Uma Bombinha Né Também É Bem Frac É Lixo É É Muito Fraco Eu soltei três, velho, três. Eu soltei um especial, né, do Mansk, que caiu um bunker com seis soldados. É basicamente isso. E conseguimos destruir o demônio aí, o inimigo. E eu acho que agora conseguimos o aguardado Master Level, Level 15. Olha o tanto de experiência. Aê, conseguimos Level 15. E recebemos também um Achievement. Aí deixa eu mostrar, né, tem, aparece, ah, você conseguiu, parabéns. Conseguiu atingir Level 15. E você clicando em Master, tem alguns Upgrades a mais que você consegue ter. Esses são, desbloqueia todos os soldados. Todos os Upgrades, mas além desses Upgrades, vocês têm mais outras facilidades clicando lá em Master, que tá brilhando. E como eu tô em, no Level 62, eu tenho muitos pontos para melhorar o personagem. Eu vou tá mostrando já já pra vocês. Esse último, o que que eu ganho? É, tem algumas melhorias, mas depois vocês lêem. Esse Power Set, número 1, tem Labor and Troop Imperial Support. Então, ele melhora as tropas, os soldados, né, e o espião. Então, você pode colocar os pontos que você tem, 20, 21 e 20, você pode distribuir. Segundo melhor, assim, o Royal Guard, né, que seriam as tropas reais, né, que aquelas são, aqueles tropas caras. Então, você pode colocar os pontos e ele melhora, assim, em torno de, no meu caso, 10%. Então, eu vou colocar 11 para o espião e soldadinhos, tá. E esse segundo é, é, Terrible Damage, aumenta o dano. E o segundo, é, reduz assim o custo pra você comprar as tropas reais, né. Então, eu vou colocar o Damage mais ou menos em 2% e eu vou focar no, no desconto, né, pra comprar o, as tropas, né. Então, eu vou colocar 2 pontos pra, pra dano e vou focar todos, o restante, tudo pra, pra o custo, né, da compra das tropas. E o Power Set, número 3, tem o Starting Imperial Mandate, né, sabe aquela energia que você usa pras fotos especiais? É, basicamente isso, né, ele, ele já começa com uma quantidade razoável. E o Royal Guard Experience Gain Rate é pra você ter, pra as tropas, eles subirem mais rápido os upgrades, né, das tropas reais. Então, é, basicamente isso, deixe seu like e falou!